Música Utilizando ISO 100, F16 e 30 segundos, vou dar início à exposição. Música O vento está a tremer um pouco a água, por isso vou utilizar aqui um filtro de densidade neutra, o que me vai permitir aumentar o tempo de exposição para perto de 30 segundos. Música Ok, creio que a exposição acabou, perfeito. Música Música